Vem marido que está na hora Chico Loiceiro tinha um serviço donado E não sobrava tempo nem pra se coçar Ele fazia panela em pote de barro Tinha que secar, pincel e pôr no forno pra queimar Mais uma noite Chico foi surpreendido Por uma chuva forte sem ele esperar No outro dia foi aquele bole-bole Com a louça tanta mole não tinha só pra secar Ele arrumava aqui quebrava ali Pobre do Chico já começou a chorar Naquela altura já estava anoitecendo E a mulher veio correndo chama ele pra jantar Chega Chico que está na hora Não dá que a louça tá mole agora Vem comer Chico que está na hora Não mulher tá mole agora Tá mole agora, tá mole agora Não que a louça tá mole agora Tá mole agora, tá mole agora Não mulher tá mole agora Vamos comer Chico, a perguinha já tá pronta A comida, meu filho, deixa isso pra lá Vamos comer agora Tchau 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 Tchau